Ronaldo, o que aconteceu na hora do pênalti? Pegou de mau jeito? Não, pô, vi que o goleiro ia sair pro mesmo lado, aí tentei levantar um pouquinho, a bola acabou subindo demais. O Flamengo saiu com a vitória, mas agora no final um Joel desesperado pedindo pro jogo acabar. Tem muita coisa pra acertar ainda esse time? Sem dúvida. Começo de um trabalho, começo de uma temporada. Então agora ele vai botar a cara dele no time, ver a forma que ele quer que jogue. Mas pra gente é importante conquistar os três pontos. É lógico que nós gostaríamos de ganhar os três pontos e fazer uma grande apresentação, que não foi o caso hoje, mas a gente tá feliz pelos três pontos. Tá certo, obrigada.